Música 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 x só infelizmente eu não tenho um minecraft original e por isso eu não tenho que jogar no skypecraft aí vê se eu não trago um servidor hypixel o de todos trazem como é do cofre não sei se vocês perceberam logo disso mas eu estou novamente com a skin da alex aqui eu tinha a minha skin mas só que meu minecraft estava dando uns problemas aí eu fiquei com ódio porque um tempão sem jogar a opção que é aquele problema que o java não consegue abrir o minecraft diz que é no java o problema mas não são os drivers do computador você tem que atualizá-los você tem que baixar um programa para atualizar os drivers então tá eu vou ir lá né aqui é beer masters então tá eu vou ir quando eu entrar em 1 eu volto o tem pessoal falta um jogador falta um jogador o 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